Olá, queridos amiguinhos! Eu sou a Enoá e eu acho que esse vídeo vai ser bem curtinho porque eu quero trazer apenas aí a discussão, a reflexão a respeito do porquê as pessoas fazem isso. Aqui onde eu moro acontece direto de certos vizinhos colocarem a qualquer hora do dia ou da noite música extremamente alta a tal ponto de parecer que está tocando dentro da minha casa. Agora até que está tranquilo, apesar de estar sendo invasivo do mesmo jeito, que está alto pra caramba, tem vezes que eles começam churrascos 10 horas da noite e vão até de madrugada com música alta, gritaria, falação. Mas o que eu queria tratar aqui nesse vídeo é que independente do horário, eu penso que é uma extrema falta de educação e de respeito fazer isso. Não tem nada de errado em uma pessoa querer ouvir música, gostar de música. O que não é legal é você obrigar todo mundo que está ao redor da sua casa a escutar a música que você gosta junto com você. Eu peço que você, sei lá, compartilhe, você que está me assistindo, compartilhe esse vídeo pra que as pessoas entendam que isso é falta de educação. As pessoas falam muito em respeito, em ser respeitado, não sei o quê, mas elas esquecem de respeitar os outros primeiro. Sabe aquela frase de que o direito da gente termina onde começa o direito dos outros? Pois então, todo cidadão tem direito de ter paz dentro da sua residência. Mas eu, sendo obrigada a escutar uma música que eu não quero, não me sinto exatamente em paz nesse momento. Eu me sinto perturbada, incomodada. Aí a pessoa vira e fala que incomodado que se mude, não é mesmo? Como se isso justificasse a falta de educação dos outros. Eu realmente queria entender qual é a necessidade que determinadas pessoas sentem de colocar som nessa altura pra incomodar a vizinhança inteira. Hoje, pelo menos, é um desses funk das antigas, né? Eu não sei o quão bem o microfone está pegando a música, mas tem vezes que eu tenho que ficar ouvindo funks que falam de bunda, de piroca, de sexo explícito, de drogas. Eu sou obrigada a ficar ouvindo isso dentro da minha casa, sabe? E o bom senso não existe. Se você for pedir pra pessoa baixar, você tá errado, né? Porque a pessoa tá na casa dela e tem o direito de fazer o que quiser. Mas você que tá dentro da sua casa também não tem o direito de preferir o silêncio? Se você conhece alguém que tem esse hábito de empurrar a goela abaixo dos vizinhos música alta em horário inapropriado ou não, como é o caso agora, agora é uma e meia da tarde. Se você conhece alguém que faz essa coisa horrorosa, né, que eu estou presenciando no momento, compartilha, marque essa pessoa pra ver se ela se toca do que ela tá fazendo, não é legal. Ninguém tá achando bonito, ninguém tá achando louvável. Você só tá incomodando todo mundo fazendo isso, mostrando que você não tem um pingo de educação ou de respeito pelos outros. Você só tá mostrando que você pensa que o mundo gira em torno do que você quer e do que você gosta. Mas eu vou te contar uma novidade. Não tem só você nesse mundo. A gente vive em sociedade e às vezes a gente tem que deixar de fazer algumas coisas esdrúxulas que incomodam as pessoas exatamente porque elas estão ao nosso redor e merecem tanto respeito quanto nós. Então é isso pra hoje, queridos amiguinhos. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Deixa aí nos comentários aí embaixo fazendo favor. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal pra acompanhar tudo que vem por aí, tá? Um beijo maior pra você e até o próximo vídeo. Um beijo maior pra você e até o próximo vídeo. Um beijo maior pra você e até o próximo vídeo. E aí Um beijo maior pra você e até o próximo vídeo.